Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, fundos imobiliários para julho que ainda estão baratos. Os analistas fizeram ali uma seleção e falaram Opa, tem fundo imobiliário aqui que tende a valorizar, está barato para julho. E nós trouxemos aqui uma avaliação completa para você, é claro. Turma, não tem fundo imobiliário, subiu tudo? Tem ainda, está legal? Mas avalie bem, tem fundo barato bom, a bolsa está barata, o IFIX tende a subir sim em 2024. Então turma, ainda tem boas oportunidades. Para você que me perguntar, cara, eu não vou mais investir em fundo imobiliário, porque não tem oportunidade, tem. E hoje a gente trouxe aqui, completaço, vamos ver se você tem esses fundos, se você está de olho, pelos analistas, está certo meu amor? Mas lembra sempre, não é recomendação de compra. A gente fala isso aqui que é para você estudar, tá bom, criatura? Não é para você vir aqui e ver um vídeo de 15 minutos e falar Ah, já sei, você é um belíssimo investidor. Calma, vai devagar aí na sua carteira e vai com calma. E outra, tem fundo imobiliário que dá para você investir aí com menos de 50 reais. E tem fundos imobiliários hoje, menino que é alto, Renan, por menos de 50 reais. Não é, mas desculpa, eu não vou entrar na bolsa, eu não vou investir porque eu não tenho 50 reais. Mais barato que uma pizza. Mais barato que uma pizza. Para de comer tanto, que nós aqui a gente também arisca. A gente arisca quando precisa. Para de ficar bebendo ali no coiso, no sambão todo fim de semana e vai investir. Pronto, essa é a nossa dica de ouro para vocês hoje. Está certo meu amor? Mas vamos lá falar aqui fundos imobiliários de julho, que os analistas vêm falando. O primeiro deles é o MCCI11, tá? É um fundo que tem 1,62 de bilhão, 1,62 de bilhão patrimônio. Tem ali uma carteira com 84% dos recursos em CRI, 11% em cotas de outros fundos e 3% em crédito estruturado e 2% em caixa. Está deixando caixa. Opa, se tiver eu estou aqui, tenho caixa. Então, turma, tem mais de 90% dos títulos que fazem parte, a maior parte deles está atrelado ao IPCA. Olha lá, mais de 90%. 6% aqui é o CDI, tá bom? Vamos dar uma olhada? Muita gente fala desse fundo. Investidor10 está aí na tela, o menino que aí põe isso para a gente. Olha lá, a cotação na data de hoje. R$89,73, a gestão é feita pela Mauá Capital. Dívida em dia de entregue, nos últimos 12 meses, 11,50%. PVP em 0,97%. Ainda descontado. Liquidez diária em 3,98 milhões e está valorizando para cima 8,54%. A gente vê algumas informações, é um fundo do tipo papel. Tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano. Tem ali um número de cotistas aproximado de quase R$119,00. E pagou o último rendimento de 0,80%. Vamos dar uma olhada aqui os dividendos como eu falei. Olha lá, o atual 11,50%. E nos últimos 5 anos, 13,62%. Pessoal, volta para cá. Lembra o que eu falo? Cuidado só com o dividendo. Quando eu falo diversifica essa carteira, não é para você pôr 20 ativos, 30 ativos que você não conhece. É para você saber muito bem. Pô, Carol, eu quero aqui, eu tenho 20% da minha carteira de fundo imobiliário. Beleza, eu quero que 75% seja de tijolo. Então, foca no tijolo. E 25% papel. Opa, vou diversificar aqui, não vou pôr só em um fundo de papel. Isso é muito importante. Viu? É muito importante. Vamos para o segundo fundo? É o RBRR11. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Na data de hoje, a cotação R$91,99. Dividendinho de 9,77%. PVP também descontado ainda. Em 0,97, abaixo de 1. Liquidez diária 3,11 milhões. E variando para cima, nos últimos 12 meses, 11,77%. Vamos dar uma olhadinha aqui, fundo de investimento, olha lá, é RBR, rendimento high grade. Atenção, aqui é importante. A gente vê aqui, fundo de papel. A gente vê um número de cotistas aproximadamente de 135 mil. Pagou o último rendimento, 0,85. Tem um valor patrimonial grande de 1,42 bilhão. E uma taxa de administração de 0,2% ao ano. Olha os dividendos aqui. Eles oscilam, tá certo? Tem aqui momentos mais baixos, momentos de pico. E a gente vê o atual 9,77%. E o médio em 5 anos, 12,35%. O RBRR11 tem um ponto importante, ele é high grade. O que é isso? Mais seguro. O fundo oferece menos risco, porque ele é um fundo de papel. Então, são dívidas que são mais seguras. Isso é importante, tá, gente? High grade oferece menos risco. Tá legal? Então, a gente viu aqui o RBRR11. Aí, nós vamos para o nosso próximo fundo imobiliário. É um fundo que eu tenho em carteira. Para mim, é um fundo muito bom de logística. Tá legal? Que é o LVBI11. Tá sendo falado aí, bastante falado pelos analistas para a Júlia. Vamos dar uma olhada aqui? Olha lá, pelo investidor 10, a cotação R$108,52. Dividendio de entregou 9,80%. O PVP abaixo de 1,093, tá com 7% aí de desconto. Líquidez diária 4,72 milhões e variando para cima, 0,49% nos últimos 12 meses. É um fundo, como eu falei, logístico, né? No setor logístico. Tem uma taxa de administração de 1,30% ao ano. A gente vê fundo do tipo tijolo, né? 1,88 bilhão de patrimônio. Pagou o último rendimento, 0,90. E aí, a gente vê o dividend yield. Olha lá, né? Já vem voltando ao normal. Ele tem uma queda aqui em 2020 com a pandemia. Mas já volta aqui subindo ao normal, graças a Deus. O médio, dividend yield de médio em 5 anos, 8,85%. E o atual, 9,80%. Vamos dar uma olhada aqui na lista de imóveis. Olha lá, 6 ativos em São Paulo, que é uma região extremamente importante. Minas, Bahia. Perdão, Minas tem 2, Bahia e Paraná tem 1. A gente vê aqui, ó. Galpão extrema em Minas. Ativo Jandira em São Paulo. Ativo Cajamar também em São Paulo. Itapevi em São Paulo. Betim em Minas Gerais. Quer dizer, tem bastante galpão. Tá certo? Volta pra cá. Antes de continuar o vídeo, posso pedir um like pra você, criatura? Põe aí, já sinta o dedo no like. Porque você fortalece o nosso canal. Esse conteúdo é muito importante pra quem quer começar, pra quem tá investindo, pra pessoa saber o que está acontecendo. O próximo fundo, Renan, é o BRCO11. É um fundo também no setor logístico. É um fundo com bons ativos. Vamos dar uma olhadinha aqui na análise desse fundo. Pelo investidor, R$10. A cotação, R$111,70. Dividendio de entregue, 9,50%. Bom dividendo. PVP em 0,94, abaixo de 1,6% aqui de desconto ainda. Liquidez diária, R$3,88 milhões. E variando pra cima, R$4,68%. A gente vê aqui o segmento, galpão, logístico e indústria. Fundo do tipo tijolo, a vacância tá em 6%. Pra mim, nada preocupante. Tem aí um número de cotistas aproximado de R$121 mil. O valor patrimonial, R$1,90 bilhão. E o último rendimento foi pago, R$0,87. E aí a gente vê aqui o Dividend Yield. Olha lá, o atual, R$9,50%. E o médio em 5 anos, R$8,65%. Olha a barrinha azul. Mostrando sempre uma remuneração para os cotistas. Vamos dar uma olhada aqui nos ativos. Olha lá, tem 6 em São Paulo. E aí Alagoas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Minas tem um ativo. É bem diversificado. A gente vê aqui, ó. Bresco Contagem, Minas. Bresco Tupeva. A gente tem Natura em São Paulo. A gente tem Bresco Embu também em São Paulo. BRF no Paraná. Então a gente vê que é bem diversificado e tá nas capitais. Tá certo? E agora vamos para o nosso último fundo, que é um fundo que também muita gente pergunta. O XPCI11. Tá legal? Fundo de papel. Vamos dar uma olhada aqui nas informações. A cotação hoje R$85,55. Pagou um Dividend Yield de 12,68%. PVP mostrando desconto em 0,95 abaixo de 1. Liquidez diária 2,42 milhões, acima de 1 milhão. Uma boa liquidez. Variando para cima 9,43%. A gente vê algumas informações. É um fundo do tipo papel, como eu falei. Tem uma taxa de 1% ao ano. Aproximadamente aqui 82.500 cotistas. pagou um último rendimento de 1 e tem um valor patrimonial de R$783,89 milhões. E aí a gente vê o dividendo. O médio em cinco anos 14,95% e o atual 12,68%. Olha aqui a barrinha, veja que varia um pouco aqui os dividendos, tem algum momento aqui que ele cai, mas olha lá, ele remunera, porém, não é uma linha constante, né? Ele tem momentos ali que paga mais ou momentos que paga menos. Volta pra cá, Renan, vamos deixar um presente, uma planilha? Vamos deixar uma planilha gratuita pra turma. É uma planilha da liberdade financeira, da sua aposentadoria gratuita, planilha pra você calcular o quanto você precisa economizar a partir de hoje, de hoje, agora, pra daqui 10 anos, pra daqui 20 anos você ter 5 mil no bolso. Ô maravilha, caindo ali de aposentadoria, quanto será que você precisa economizar a partir de hoje, pra daqui 10 anos você ter um X na sua conta caindo ali por mês? Tem essa planilha, muito bem feita, gratuita, tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar no link, tá certo, meu amor, e baixar de maneira simples, prática, pra você investir melhor e investir muito bem aí pro seu futuro. Tá certo, Renanzinho? Planilha linda, já adorei. Você usou? Vou usar. Eu já usei também, planilha boa, planilha boa, tá até no meu computador. Presentão. Presentão e gratuito ainda. Utiliza, viu, criatura? Utiliza. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.